Bem, agora eu quero ouvir aqui a Ana Paula Zaneniak, ela que é representante do Colégio Prefeito António Wittemich. Gostaria de saber então a sua idade e quantos votos. Tenho 13 anos, recebi 46 votos. Gostaria de saber de você, como você acabou recebendo essa notícia e acabou se tornando uma das representantes do seu colégio para a Câmara Mirim. Primeira coisa, chegaram nas salas avisando sobre o projeto, vereador Mirim. O qual a nossa sala do nono BME escolheu. Então, fomos na sala, em uma sala, junto com duas pedagogas e o diretor do nosso colégio. Então, simplesmente, eles pegaram o ensino fundamental, votou e a gente ficou esperando por algum tempo e vieram me dar notícia que eu tinha ganhado em primeiro lugar. Agora, como é que você acabou convencendo seus colegas para que votasse também em você? Agora, você é uma vereadora Mirim. Eu cheguei, eu li a cartilha que a Câmara distribuiu, eu falei o que o projeto seria, representei algumas propostas, como fui uma das escolhidas, vou tentar cumprir ou... E agradeço os que votaram em mim, acreditaram em mim. E agora, você é uma vereadora Mirim. Vai lutar aí pelas suas propostas? Com certeza. Muito bem. Esta foi a Ana Paula Zarinach, do Colégio Prefeito Andoravich Misch, repórter Helios Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.